Fala rapaziada, hoje estamos aqui com o Cássio, conhecido como Cássio ou Cássio CH, como algum de vocês conhecem, Cássio que é produtor aí, musical, um dos grandes produtores da Bahia, já produziu para Thierry, Asas Livres, Bruno Bruno e vários outros cantores aí que supostamente vocês conhecem. Cássio, prazer estar te entrevistando aqui, satisfação enorme. Bora meu irmão, prazer é todo meu, cara, te acompanho aí há um tempo já. E aí, atualmente você está trabalhando com quem mesmo? Cara, eu estou gravando pra vários cantores, tipo, Thierry eu sempre gravo, né, tem 10 anos já que eu gravo coisas. E assim, eu gravo com o Pabllo, também, Tayroni, Cartilove, Ana Catarina, Kevin Jones, Bruno Bruni também, tem uma galera, velho. Mas pra você se tornar esse cara aí, produzindo esse monte, essa galera toda do Arrocha aí conhecida, aí você teve que batalhar bastante, né, velho? Fala um pouco aí como foi com tudo que aconteceu. Faz demais, cara, na verdade eu comecei no pagode, né. Caramba! Comecei aí no... comecei com o Ed City, quando ele saiu do Fantasmon, velho. Nem sabia, né, na época do Fantasmon, ele estava lá naquela época que você começou, velho? Em 2010 eu comecei com o Ed, logo quando ele saiu do Fantasmon, foi pra carreira solo. Ah, saquei. E aí, em 2011, eu ia desistir da música, porque assim, eu vi que a música não estava sendo o que eu esperava, sabe, no momento e tal. E aí eu fui fazer uma gravação com a banda no estúdio e, por incrível que pareça, teve um cantor que foi lá gravar também e Thierry ia participar da música dele. Só que eu conheci a Thierry já. Aí assim que Thierry chegou na sala, Thierry cantava no Fantasmon na época. Quando Thierry chegou na sala do estúdio, ele foi, me viu logo e me chamou, né. Aí quando ele me chamou e falou, cara, se o povo é o cara, lá vai sair do teclado do Fantasmon e aí que colar. Só que eu estava prestes a desistir já, a encerrar e vender material, que eu não queria mais conta. Aí ele foi e me fez esse convite, né. Aí eu falei, cara, eu estou prestes a parar, não tenho mais intenção assim na música e tal, mas eu posso dar uma nova chance para a música. E aí foi o momento em que eu entrei no Fantasmon, a partir desse momento aí, que tudo mudou. Mas você é de onde, Cássio? Sou de Nazaré das Farinhas, porém eu sempre fui, eu nasci em Nazaré, mas eu moro em Salvador, né. Se eu não me engano, Kevin Jones, que é de lá também, né. Kevin Jones é de Senhor do Bom Fim. Quem é de Nazaré das Farinhas? É na Catarina? Isso, na Catarina, Vampeta, lá em Nazaré. Aí nessa época aí você conheceu Thierry e passou por fazer parte lá do Fantasmon. Pô, em 2011 foi o Fantasmon. E aí Thierry, ele sempre teve a vontade de cantar romântico, tampouco é que ele gravou com o Pablo Quebrar Rochaz. Pô, eu até falei, eu até Thierry mostrou lá no Instagram, eu falei, e aí Thierry, você teve que cantar essa música que é Braille Rochaz. Porque pra mim essa música fez isso demais, vai ser doido, acho que foi 2012, 2013, nessa época aí, né. É, isso aí. E assim a gente rodou bastante com essa música, o Fantasmon tocou muito. E aí teve um momento em que Thierry, ele que seguiu uma carreira de romântico. Só que o Fantasmon é uma linha muito favela e tal, aquele swing. E a galera não aceitava muito o romantismo, porque é a identidade que a banda criou, né. E aí Thierry que seguia a carreira dele sozinho, só que era sertanejo antes, quando ele saiu. Só que ele chegou pra mim e falou, Cássio, eu vou... Só que ele falou em um momento em que nem todo mundo podia ouvir, sabe. Ele falou, eu vou seguir minha carreira solo. E aí você vai comigo, eu falei, rapaz, eu vou ficar, eu vou junto. Aí, cara, eu saí e fui com ele e sempre abracei, assim, o projeto dele, que eu sempre vi um sucesso nele, acreditei sempre nele. Que ele é um cara batalhador que sempre tá em busca dos sonhos dele e dos objetivos, assim como eu também. E a gente criou uma amizade, a gente saía junto, dormia na casa dele, a amizade ficou muito forte, né. E eu acabei indo com ele. Aí fiquei com ele aí, a gente tocou bastante, ele lançou uma música Chorência, que na época a gente tocou bastante. Até fiz uma turnê em São Paulo também aí. E é isso, eu tô com ele há uns 10 anos aí. Nesse meio isso aí começou a produzir outras pessoas aí? Isso, aí o que acontece é, eu apenas tocava a teclada, né. Tocava. Eu sempre, eu tocava na igreja antes, bem antes. E aí, mas eu sempre na igreja, eu tinha aquele interesse em produzir e gravar as músicas dos amigos que eu tinha aqui. Aham. Só que, e aí despertou isso em mim fazer também numa rocha, né. Ah, sei. E aí eu comecei a fazer, o primeiro que eu fiz foi Bruno, meu primo, né. Bruno é meu primo, você não sabe? Bruno, Bruno, Bruno. É, meu primo. Você não sabia não, velho, sabia que o Bruno não era seu primo não, você é doido. É, na verdade é o filho, né, que eu participei da infância dele toda aí. Caramba, velho. Eu me lembro até hoje que Bruno chegou, Thierry chegou a empresaria, Bruno, né, na época? Pô, exatamente, na época do Fantasmão, ele abraçou o Bruno aí, que eu apresentei o Bruno aí, ele gostou e mais o Bruno. Então, cara, naquela época que Thierry empresariou o Bruno lá, você fez a ponte lá pros caras, né? Claro, sempre, sempre que Bruno, ele apareceu com alguém, eu fiz a ponte. Cara, o Bruno é gente boa pra caramba, sempre conversa com ele aqui. É, o Bruno é um talento do caralho, velho. É, eu tô esperando a hora dele chegar, velho, porque você é doido, o cara canta pra caramba, velho. Rapaz, ele só precisava de uma música pra estourar, porque talento e comando, assim, de show dele é top. Ele tem uma carisma da ponte, na época da música Letícia lá, que deu aquele certo rol, caramba, essa agora vai ser a vez de Bruno, velho. Vai ser a vez só que... Rapaz, bateu na trave. Você que produziu o CD daquela época lá, da Letícia lá, com ele lá, não? Foi, pô. Caramba. Foi. Ele lançou também uma música assim, Pegar Cê Chora, que o Felipe Araújo bravou, foi uma polêmica que teve também. Mas, assim, ele chegou, mas bateu na trave, só faltava fazer o gol agora. Mas o foda que quero ver sempre foi que ele foi justiçado, né, velho? Quando o cara tem uma música que vai bater contra esses caras grandes, isso é um tesouro, velho. Infelizmente, é isso que acontece com muitas bandas que estão ainda no patamar iniciante, né? Mas isso aí sempre vai existir, infelizmente. Mas eu acho que o certo, velho, é... É negócio aí, é empresário. Quando você tem empresário forte que a música que você vê já bateu, você vai lá e compra exclusividade. Mas quando o cara tá começando, velho, é muito difícil você comprar exclusividade. É, é porque, assim, o compositor, como ele busca sempre um... Algo que seja um currículo pra ele, porque, assim, se ele estiver no currículo dele, que ele já... Alguém grande gravou música dele, isso aí influencia muito pra que ele consiga vender outras músicas e ser uma referência, né? Então os caras buscam muito isso, porque ele nunca vai ser por uma banda pequena e vai deixar grande de lado, entendeu? Então... É, não é algo que os compositores queiram, sabe? Mas é... Falta um pouco de consideração pelas partes do... Isso. Não é isso que eu tenho que entender, mas é o mercado que faz essa tendência, né, velho? Exatamente, exatamente. É isso que acontece. Eu sempre falei a Bruno, pra ele, ele tem que fazer música, porque uma música dele, ninguém vai tomar dele, nunca vai conhecer isso, porque... É... Confiar nas pessoas quando você tá iniciando, é complicado. Eu acho que a profissão de compositor hoje tá muito difícil, velho. Muitas vezes os cantores hoje não tá mais acreditando em compositor, por isso que muitas das vezes, hoje, a maioria dos cantores quer compor sua própria canção, velho, porque não tá fácil, não. Exatamente. Ultimamente, aí, o que eu vi uma notícia no canal é o seguinte, toda vez que sai alguma música assim, lança, tá fazendo sucesso, roga uma treta, três, quatro cantores começam a gravar, aí o compositor libera a canção, um libera pra outro, libera pra outro, e aí... já sabe como é que é, né, velho? Exatamente, exatamente. Infelizmente, né, mas... é isso que acontece. Mas o teu iniciozinho lá na música lá, velho, como foi que foi que teus pais sempre te apoiaram, ninguém te apoiou? Rapaz, é assim, porque minha família é toda evangélica, quer dizer, a maioria é evangélica, e é engraçado que eu comecei tocando instrumento de percussão, eu tocava numa banda tipo... uma banda tipo Holodun, assim, que era só percussiva, sabe? E aí eu só fazia ensaios, já. Eu era um dos alunos em que eu mais me destacava, né, que eu pegava tudo rápido, assim, e eu só fazia ensaiar. Quando é hora de se apresentar, minha mãe não deixava eu ir. Era até um motivo de resenha, assim, porque só fazia ensaiar, não podia ir, porque minha mãe não aceitava isso, né, que era da igreja. É porque ela sempre quis que eu crescesse nesse caminho, e eu cresci nesse caminho, só que em 2010 que foi a minha mudança em eu começar a tocar música secular, que foi a... a primeira banda que eu fui tocar foi com um cara que eu sempre fui fã, velho, que foi a Ed City, então... Pra mim foi uma parada... Já saiu do... Primeira... Primeira banda já foi uma banda que eu era fã. Saiu do Anonimato já pra cantar de uma das maiores bandas de Salvador, né, velho, pra ir. É, que na época era... Tava um sucesso absurdo. Chega aí eu tocando, me arrepiava, pô, porque aquele cara, a energia dele ali é sensacional. E como que foi, velho, o primeiro show, assim, você lembra onde foi? Você... Rapaz, o primeiro show foi... Se eu não me engano, foi em Catu, Bahia. Acho que foi em Catu, Bahia. Caramba. Pra mim foi uma sensação... Eu fiquei arrepiado, bicho, tocando e arrepiado, aquela galera toda gritando lá, e eu... Caralho, velho. Você é doido. Aí depois... Foi uma sensação toque. Depois que você saiu de Ed City, aí Ed City foi pra carreira solo, você ficou no Fantasmão, aí Thierry foi lá e entrou no Fantasmão, aí você conheceu o Thierry, aí tá até o dia de hoje. Eu comecei a tocar no Fantasmão já, Thierry cantando, né? Já, Thierry cantando. E aí, até o dia de hoje, aí sim, voltando ao assunto sobre a produção, eu comecei com o Bruno, só que de Bruno, eu sempre mostrei o trabalho de Bruno pra todo mundo, né? E aí, automaticamente, as pessoas se interessavam pelo som também que ele tava sendo... que ele tava consumindo. Aí eu gravei depois o Cart Love, que é meu irmão, meu amigo. Cart Love, o cara da energia top, velho. Cart Love, ser humano incrível. O cara vai ser doido. Ali é absurdo, aquele cara ali. Show de bola. Aí eu gravei um CD dele, e aí depois gravei uma música dele e Bebê de Volta. Eu quero Bebê de Volta. Aí assim, aí o meu som foi indo, né? Foi indo com o Bruno, e a galera foi vendo, e Cart Love também, aí tava dando certo e tal, e Thierry quis gravar também. Só que é engraçado, porque assim, Thierry, como eu tenho um tempão com ele, assim, tocando e tal, teve um momento em que ele tava um pouco desanimado, sabe? porque, como ele é cantor e compositor também, ele, as músicas dele faziam sucesso com outras pessoas e tal, só que ele, claro que um cara que é compositor tem um sonho de algo dele dar certo também, como cantor, entendeu? só que ele já tinha, ele já tinha estourado no pagode, e ele queria esse reconhecimento também numa rocha, entendeu? Entendi. Aí veio com a música Chorence aqui, que embalou legal, e aí, eu sempre falei a ele, porque ele, como ele gostava de sertanejo, ele queria estourar no sertanejo, aí eu falava a ele, Thierry, grave, um CD de Arrocha, que trabalha na Bahia, e continua fazendo esse sertanejo lá fora, porque assim, como você sabe, a Bahia, o que é aceito na Bahia é o arrocha, entendeu? É, eu sei como é que é, o arrocha não tem sentido. O sertanejo é muito difícil, você sair daqui com o sertanejo, é mais fácil você sair de outro canto, que é aceito o sertanejo, e vir pra cá, do que você sair daqui, estourar, entendeu? É porque eu acho que na Bahia tem uma grande diversidade, muitos gêneros que tem, tem um pagode, tem a rochadeira, tem uma rocha, então fica uma parada muito difícil, outro gênero pra entrar na Bahia é muito difícil, exatamente, exatamente, e assim, o sertanejo ele pegou a referência da Bahia e modificou algo, botou sanfone e tal, mas a identidade do arrocha do sertanejo, antes o sertanejo era, era mais pop, era algo nada a ver com o que é feito, aliás, algo mais do violão, aquela parada raiz, não é isso que eu falo pros caras? Isso, isso, aquele modão e tal, só que eles pegaram a célula da Bahia, da levada do arrocha, porque eu lembro que o arrocha, ele era um ritmo em que não era certo, se você falasse que toca arrocha, a galera começava a te olhar diferente, porque era um gênero em que ninguém aceitava, era um negócio brega, ninguém gostava e tal. Você não concorda comigo que em vez de sertanejo universitário era pra ser chamado arrocha universitário? Exatamente, porque é um arrocha, só que modificado, você era bem com uma parada do arrocha que colocou sertanejo universitário em vez de colocar arrocha universitário, eu acho que é algo errado. E você vê, pra você ver que tem uma música no sertanejo, pra ela estourar bem assim, tem que ter levado a tua rocha hoje, se você não tiver, é difícil um sertanejo estourar um pop assim mais como antes, né? Eu me lembro até hoje que uma época lá, Israel Novaes, ele foi pra dar uma entrevista, ele falou que ele que tinha criado a rocha em 2011, 2012, naquela época ele fez sucesso lá, ele falou que ele que tinha criado a rocha, na época foi uma polêmica da porra, que as pessoas chegavam, o papo fica onde, essas linhas, não sei o que, foi, pô, né? Pois é, esquecendo da origem, né? É. Que a origem, todo mundo sabe que os primeiros foram asas livres, se vamos lá, o Staironi, e é isso, só que eu sempre também, eu tocava o pagode, porém eu tocava a rocha também com o meu tio nos bazinhos, né? Eu sei, como é que é? Em festa de praça, assim, em Salvador, eu tocava com o meu tio, e foi até o momento em que Bruno também começou a pegar o desenvolvimento, que ele pequenininho, eu começava a cantar com o pai dele, eu ia pra o show do pai dele, e o pai dele toca e canta, Jobson Show. Como é que é o nome do pai de Bruno? Eu esqueci, mano, eu vejo os caras, isso mesmo, Jobson, Jobson, o nome de Jobson Show, ele é conhecido assim, aí o que acontece, eu sempre toquei com ele, que ele foi um cara em que foi um incentivo pra gente, né? Ele sempre foi músico, e até sobre o assunto, a gente tava falando sobre uma banda que eu tocava percussão, o que foi que fez eu mudar pro teclado, que eu tocava percussão, e depois eu comecei a gostar do violão, e meu tio comprou um teclado, em que eu comecei a me interessar, esse é o pai de Bruno, né? Eu comecei a me interessar, e eu fui começando a me desenvolver ali, eu vi que eu tinha um desenvolvimento legal, e aí criei o gosto, né? Só que assim, tudo veio dele, né? Ele é o responsável por isso tudo. Caramba, interessante, aí na época lá, Thierry queria cantar sertanejo, mas você sei que aconselhou ele a cantar rocha, ou o que? Como foi que você, essa transição aí? É isso, porque ele lançou o primeiro CD, que foi uma mistura de a rocha com bachata, que foi até uma tendência em que ele tava lançando na época, que foi a Chorencia, né? Tinha um levadinho ali de guitarra, de bachata. daquela época daquela música Vende Essa Casa, que ele gravou aquele DVD em Salvador, não esqueci, até um lugar que você teve a participação de Simaria, Pablo, etc, né? Sim, eu tava ali naquele DVD. Ali foi um DVD em que foi mais uma linha sertaneja, assim, né? Foi levado, aquele arrocha modificado, mais lento, com sanfone e tal. Eu percebi. Só que ali ainda não tava sendo, tava tendo resultado legal, porém não tava sendo esperado de Thierry, né? Porque ele queria o que ele tem hoje, né? Estourar no Brasil inteiro. E aí, assim, pra você botar na cabeça de uma pessoa em que ela tem uma vontade de estourar num estilo, ele acaba não... Não... É difícil, você sabe como é difícil. Tipo, eu quero... eu quero um teclado bom e você me indica um teclado mais, assim, diferente do que eu quero. É difícil aceitar o outro, né? É que no caso ali, porque querendo ou não, o sertanejo já é o maior gênero do Brasil, né? E Thierry tava no caminho do sertanejo, aí você foi lá entrou na cabeça, não, velho, vamos gravar no arrocha, o arrocha é ainda... Eu, na minha concepção, o arrocha fica de quarto ao quinto lugar, porque tem o sertanejo, tem o funk, tem o forró. Isso. Então, você começar no arrocha, velho, você tá lá no sertanejo pra voltar pro arrocha é difícil, né, velho? É, exatamente. Eu gosto do sertanejo, mas, cara, o arrocha é um ritmo... Não tem jeito. Não tem comparação, não tem comparação, um ritmo envolvente. Todas as músicas combinam no arrocha, você vê que tudo combina. Você vê que, quando eu falo direto, não adianta você ter olho grande e tentar outro gênero. Se você estourar no arrocha, na Bahia, se você estourou na Bahia, automaticamente, você estoura no Brasil todo, porque tem baiano em todos os lugares, velho. Com certeza, e a Bahia é muito grande, eu toquei muito na Bahia, eu toquei demais, só que eu não invadi todos os lugares ainda. Você vê que é tão grande. É. Entendeu? É isso, assim... E aí, como eu tinha dito que ele gostou do... que o de Bruno tava sendo aceito, o de Kastloff também, eu fui gravar um CD de Thierry. Fui na casa dele e gravar um CD que foi o Cracudo. Cracudo, né? Aí, ele tava lá mostrando várias músicas dele, só sucesso, que ali é difícil ele não ter um sucesso. Tudo dele é sucesso, é impressionante. Mas antes, é uma coisa que eu quero falar antes de nós chegar nesse CD do Cracudo, velho, eu gostaria que você matasse a jarada foi da música de Escarranhada até que você acediu lá no Instagram sobre isso, né, velho? Sim, acho que foi 2016 que eu postei um vídeo. 2016? É pra você que você ia em 2018, 2017, velho? Caramba. Não lembro, acho que foi isso aí porque foi na época que Bruno lançou a música do Se Pegar Cê Chora, do Saúde da Cebola. Tem até na data no YouTube. Aí, eu gravei uma guia pra ele que eu fui até... Bruno tava até no dia que foi inclusive... Thierry me chamou pra poder levar Bruno lá no dia, que ele tava com a música top pra Bruno, que Bruno lançou e teve até um resultado bacana. Só que aí, no meio do caminho, ele quis gravar um vídeo, como se fosse uma guia, né, pra mostrar pro compositor, que foi da música Disco Arranhado. E aí, ele foi e mostrou essa música pra César Minotti e Fabiano. eles gravaram, não sei se você viu, eles gravaram essa música. Inclusive, depois que a música estourou, hoje em dia, os caras também voltaram a trabalhar essa música que eu tava vendo um anúncio no Instagram com ela. Rapaz, impressionante essa música aí porque ela teve um resultado bacana pro César Minotti e Fabiano e aí, logo em seguida, Malu gravou a música, né? Você vê que Malu não gravou agora, tem um tempinho já que ela gravou a música. Tem tempo, tem tanto tempo que ela gravou essa música que agora ela gravou dois videoclipes que antes de ver teve um videoclip nos caminhoneiros e agora ela foi e regravou de novo, acho que saiu em 2019. Isso, isso mesmo. E foi uma música de saída dela, uma música que pelo menos eu conheci o som dela através dessa música numa rocha, né? E aí, Thierry em 2019 gravou também a música. E a música estourou. Eu pensei que Thierry não tinha gravado ela, velho. Gravou no CD do cara todo. E a música estourou também com o Thierry. Impressionante, a música estourou com o César Menor de Fabiano, veio com o Malu e aí veio com o Thierry e agora veio com o Malu de novo. Porque eu acho que quem menos fez sucesso com ela eu acho que foi César Menor de Fabiano. Se ele fez, eu acho que ele fez mais pra lá de Goiânia, pro lado de lá. Foi, foi mais pro lado de lá. Não chegou aqui muito com ele. Não chegou com força, né? Não, não. E você vê que Malu agora ela lançou uma versão funk e aí a música estourou novamente. E é bem capaz dessa música estourar de novo em outro tempo também. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as músicas antigas que estouraram e eu falei da música porque, cara, eu fiquei assim e falei, mano, é possível. A música depois de vários tempos que a música estourou semana passada ela ficou em segundo lugar no Spotify das músicas mais ouvidas da semana. É. E uma música que você vê assim quando a música fala. Eu falo muito pras pessoas que estão compondo também que música quando ela fala de amor nunca é passageira. Nunca passa. Porque assim hoje em dia as músicas estão sendo descartáveis pelo fato das pessoas descartarem ela porque música romântica ela nunca passa. E quando a música é boa, não tem prazo da qualidade não. Isso é doido. Tem não. E você vê assim que Thierry é um cara que é fora do normal compondo porque a música dele você vê e pega o resultado dessa música descartanhada. É uma música que pra mim nunca vai passar. E ele sabe o que é sucesso ele sabe fazer sucesso isso aí que é impressionante. É. Quando o cara tem o dicionário do sucesso é foda. O cara já tem a guia certinha sabe onde é que mora. Não é normal não. Eu falo com ele direto isso não é normal não. Mas aí aí veio o CD Cracudo de 2019 Foi. Aí ele 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 me chamou lá na casa dele pra gravar eu até tinha postado um vídeo no meu Instagram num dia a gente gravando e aí tava lá todo mundo entre amigos lá na resenha foi tava na resenha a gente foi começou a gravar esse CD né que a gente ele bota a voz antes pra poder sentir a música testar e tal e aí gravou e aí eu vim pra casa pra poder gravar os teclados inventar os solos e tal os arranjos e aí ele foi e colocou voz depois e assim eu passei sexta sábado e domingo eu lembro que focado nesse CD pra poder Mas o o o solos as paradas no CD você colocou pra tudo Foi foi Thierry também um cara em que ele ele tem muitas ideias de surfejo e solo tipo teve a música mesmo foi até interessante isso aí que foi assim tava todo mundo na resenha Thierry cantando o refrão e aí do nada aí eu fui cheguei pra ele falei parei assim ele cantando todo empolgado eu falei Thierry o solo esse aqui ó aí ele foi e completou ou seja juntou as ideias e aí você vê que foi um solo em que marcou logo o primeiro impacto do CD foi esse solo aí mas na verdade nem a letra em si marcou tanto como o solo né porque quem faz a música é a melodia né o rapaz é muito importante tem gente que não não entende muito isso sobre um arranjo ser bom porque assim é muito é uma soma de música boa com um arranjo tem que ser bom também é porque às vezes o solo ele vai mais do que a música entendeu que não foi o caso que pra tudo é uma letra foda uma música do caralho e o solo só fez complementar o que a música é mas vem a cá porque a gente Thierry é um cara que compõe pra tudo é pagodão ele não tem limite mas eu acho que cracudo na letra você acha que no início Thierry quis gravar essa música ou ele tinha aquele tipo de receio assim não essa música não vai bater por mim não é uma letra muito estranha o que é impressionante é porque assim Thierry ele achou uma linha em que ninguém tem coragem de gravar ele ele teve atitude de de gravar o que ninguém gravaria e eu acho que isso aí fez ele ter uma identidade e até chegar onde ele chegou porque se um cara ouvisse uma música que falasse assim do cracudo acho que o cara falava não vou gravar essa música nada a letra a letra é polêmica entendeu mas o cracudo mas o cracudo não é sobre isso que ele fala é sobre o amor que ele está falando sempre do amor porque ele fala que se ele virar cracudo ele vai fumar o coração de pedra sempre tem um duplo sentido da coisa mas não é o que o povo imaginou sobre a música entendeu eu acho que naquela época se ele tivesse oferecido a música a cracudo um monte de gente ninguém tinha gravado não é porque o povo se assusta ele não entende o compositor tipo ele é o compositor da música ele sabe a ideia que ele quis passar pra música então eu acho que isso aí que fez ele gravar também sem medo porque foi uma ideia em que ele sabia o significado nem todo mundo no início entendeu o significado então isso aí eu mesmo quando eu vi aquele CD ali eu falei esse CD vai estourar mano eu preciso lá pra música HB20 eu não esperava ele lançar esse CD eu achei que ele não ia lançar porque ele tava focado muito no sertanejo e foi eu tomei até um susto eu falei lançou eu até me surpreendi porque eu tinha até gravado no CD antes com ele do meu segmento da rocha ele não lançou bem antes porque ele tava bem focado no sertanejo e aí eu fui passei um final de semana todo num quarto trancado pra poder finalizar esse CD afinando voz editando mixando criando os arranjos que eu faço a mixagem de Thierry também dos CDs e aí foi algo muito interessante pra mim também porque o CD de Thierry estourou logo de cara e assim todo mundo queria saber quem era que fazia isso quem era que de onde vinha esse som entendeu e aí e aí que foi logo em seguida Thierry chegou pra mim e falou Cássio o Pablo quer gravar um CD eu falei cara rapaz fiquei impressionado porque porque assim o CD começou a todo mundo querer fazer a mesma linha e tal e eu falei eu me surpreendi Pablo é um cara que eu sempre fui fã desde o início quando eu comecei a acompanhar a Rocha eu acompanhei muito o Pablo e aí pra mim foi surpreendente porque um cara que eu sempre admirei querer que eu faça um CD pra ele isso aí pra mim foi top demais que foi o CD Mega Sena que ele lançou na quarentena né e o mais impressionante disso tudo foi que ele lançou o CD Mega Sena e assim eu ligo muito pra essa situação que pra mim não é importante só o artista me procurar é importante ele voltar em mim voltar me procurar porque você tem certeza de que você deu resultado pra ele que ele gostou de você e às vezes o cantor vai te procurar pelo fato de você estar ali no momento acertando as coisas e tal mas é difícil ele te procurar novamente isso aí que é mais importante aí ele me procurou pra fazer outra música notícia da TV Gênio da Latinha Bordel Lilás aí eu comecei a dar em diante pra fazer tudo com a Pabllo aí logo em seguida veio o Tayroni também aí eu falei agora estourou de vez agora estou de boa isso é doido aí veio o Tayroni pra fazer o CD comigo Deadland aí eu falei caralho e aí pra mim também foi algo muito surpreendente porque o Tayroni eu também era fã o Tayroni essa galera toda aí mas tipo assim você já tinha se encontrado no mercado da música baiana gravando pra Thierry depois voltou pra Pabllo o Tayroni não agora estou de boa agora cheguei no lugar que eu queria aí veio o CD da Adilene o CD expuliu também a música Adilene eu falei caralho pra mim foi muito surpreendente porque assim deu o resultado pra ele agora agora cheguei no lugar que eu queria aí veio o CD da Adilene o CD expuliu também a música Adilene eu falei caralho pra mim foi muito surpreendente porque assim deu o resultado pra ele aí voltando lá foi na época que você produziu o Kevin Johnny produziu a música quando seu namorado foi eu de Kevin e aí teve um resultado bacana que foi até uma música em que no momento foi uma explosão assim dele eu acho que foi uma música até que foi mais executada mais estourada dele até o momento então pra mim também foi algo muito importante em ter em ter acertado mais um artista e ter feito parte da carreira e assim aí logo em seguida eu tive uma reunião com ele com o empresário dele pra poder produzir o DVD dele que foi o DVD que ele gravou ter participação de Pablo Priscila Senna Thierry e aí também foi importante pra mim como eu te falei assim o importante é o artista voltar a te procurar isso aí que aquele DVD de Kevin Jones estourou também né foi e e assim depois disso veio eu gravei o Baú do Love né Baú do Love o 1 e o 2 eu gravei os 3 que ele gravou até agora eu gravei e aí e aí ele teve um resultado muito interessante porque Karte ele ele é um artista em que ele era uma rocha de banda de bateria de todos os instrumentos ali e aí a partir do momento em que ele gravou o teclado ele começou a ter mais resultados sabe e aí gravou a música Bebê de volta que estourou com ele aí veio logo em seguida o Baú do Love que foi uma ideia genial dele de fazer as regravações e ter o nome Baú do Love eu achei isso muito interessante e muito comercial e aí veio dando certo a gente gravou até agora o Baú do Love 13 que foi pra mim foi um dos melhores até agora que ele gravou mas você acha Cássio que você diz que é um cara que quer dizer você é produtor produtor lança tendência o cara produtor não tem tendência ele lança tendência você acha que que não arrocha uma banda de arrocha pra começar hoje ela é melhor só com teclado ou com banda qual que você acha que dá mais resultado velho eu sou muito fã de ter uma banda completa ali eu tocava a bateria na igreja eu sou muito fã disso só que velho pra mim uma arrocha tem que ser pra dar certo ele é mais aceito com teclado sabe porque por conta da sonoridade é muito diferente você ter um som de teclado você tirar um som de bateria muito parecido é muito difícil mas a galera aceita o que é o eletrônico o eletrônico tá dominando então você concorda em paz que o Silvano Salles até hoje ele fez certo que é um dos poucos cantores hoje que não tem banda é o Silvano Salles não sei se ele mescla show com teclado e não vai gravar com bateria essas bandas completas teve um momento em que ele botou bateria só que eu percebi que esse momento em que ele botou bateria ele não não foi mais não tava tendo mais aquele resultado como ele tinha de teclado que o Silvano Salles tocava em tudo que era lugar tinha um lugar que não tocava Silvano só que eu vi que depois que ele botou bateria ele teve uma queda enquanto isso das pessoas ouvirem e assim pra mim o teclado é uma coisa que veio o arrocha o teclado o arrocha o teclado quando quando rolou aquela treta do teclado naquela época você ficou bravo que você é um cara que pelo jeito você defende o teclado até umas horas é porque o velho teclado é um instrumento em que os bateristas ficam com raiva só que eu entendo o lado deles porém é uma coisa que é pra se aceitar porque o arrocha ele começou no teclado ele começou no teclado e foi um ritmo em que todo mundo aceitou porque voga muito som definição de som assim tem técnicos de som que conseguem tirar um som massa de bateria mas o povo aceita quando é o eletrônico ali no paredão é aquilo que eu sempre te rio falar você tem que tocar o que o povo gosta se o povo gosta você não vai botar uma banda completa sendo que o pessoal não vai gostar só pra você vai colocar uma banda completa pra agradar músico é isso que é claro que que algumas pessoas não entendem né velho exatamente porque você tem que quem vai vir comprar seu show é o povo quem vai fazer você estourar o povo então você tem que agradar o povo velho você tem que ser comercial só isso tem que ser comercial você tem que tocar você tem que entender o que é comercial a partir do momento em que eu entendi o que é comercial tudo que eu vi veio dando certo porque eu entendi a linguagem do povo eu entendi o que o povo vai gostar entendeu então eu esqueci eu deixei de lado a parte em que a galera vai falar pô Cássio toca bem Cássio é isso de veloz toca demais eu não faço mais isso eu fazia muito mas eu via que isso não me levava a nada era só pra o músico achar que eu toco legal entendeu exatamente o simples o simples o arrocha não adianta o arrocha o que for simples é o que vai ser aceito isso é até uma dica hoje em dia não precisa você é tudo hoje da gente que tá a internet hoje não precisa você tá impunitando muitas coisas acho que o simples hoje faz a diferença claro com certeza isso é até uma dica que eu to dando assim pra quem tiver vindo esse vídeo que for músico simples sempre vai ser mais o mais nunca é o suficiente pra o arrocha o arrocha é sempre o que você fizer de menos por quê? o arrocha o que é interessante na arrocha é a levada da batida e a voz entendeu? então você tem que fazer um solo e já foi fazer base logo em seguida não pode o instrumento se destacar mais do que voz o arrocha é um estilo em que é romântico é algo que faz a pessoa dançar então nunca é necessário fazer muita coisa isso aí que acaba atrapalhando muitos músicos por querer se destacar individualmente entendeu? quem quer se destacar individualmente faz um vídeo individual posta no seu instagram faz alguma coisa assim mas pra música ali o conjunto você tem que pensar em todo mundo eu mesmo como produtor eu gravo o teclado porém eu penso no que o violão vai fazer penso no que a guitarra vai fazer o sax vai fazer então eu deixo sempre o espaço de todo mundo entendeu? é aquilo você falou pros músicos mas até é bom também porque os cantores estão iniciando porque muitas das vezes o cara tem um teclado tem só um teclado além eu não posso gravar um CD não tenho condição mas o simples a diferença o primeiro passo é você começar exatamente e também até pra cantor isso aí é interessante pra cantor porque assim o cantor ele pode ser um cantor que cante um absurdo que cante demais porém quem tá lá embaixo no palco embaixo do palco a pessoa quer se identificar com ele com o que tá lá em cima quem tá lá em cima tá sendo uma referência pra quem tá lá embaixo então o cantor ele tem que cantar o que o povo vai cantar ele não pode enfeitar demais fazer muita coisa porque o povo não vai fazer então o povo tem que se identificar com ele ele tem que ser uma referência pro povo entendeu exatamente você falou tudo então o que ele puder cantar de simples ele vai chegar mais próximo ao povo entendeu exato mas aí voltando isso tudo agora você tá gravando pra Ana Catarina que eu vi né sim aí eu vi a Ana Catarina eu gravei uma música dela que inclusive eu descobri até uma certa um certo parentesco com ela porque assim ela é como é de Nazaré também ela é prima do meu primo off praia cidade pequena todo mundo é parente e ela vai ela me chama de prima a gente criou uma relação muito massa cara então você então sua família é família de músico então você é prima de Ana você é você é aí eu fui eu gravei eu gravei uma música dela chamada vai doer aí depois ela lançou Larga Esse Boy Sem Futuro aí eu gravei ela em Menonipo com carência danada um piseiro assim misturado com brega funk deixa eu ouvir aquela música e aí aí eu fui gravar o CD novo sua opinião como músico como músico em si mesmo o que você acha da carreira de Menonipo velho ele é um menino ele é um menino muito humilde eu acho que ele não deve nem entender o que está acontecendo com ele e o tamanho que ele está eu acho que ele ele é um menino puro eu fui gravar ele e Ana Catarina eu via que ele estava lá todo despeço não sabia nada que estava acontecendo ali aí na hora de gravar ele se assustava assim porque chamou ele assim aí botava a voz mas assim voltava a ficar no celular jogando então o menino que foi um menino ali merece tudo de bom e ele foi lançado como cantor ele é afinado o menino além de oitavada que ele canta numa região em que ele dobra a oitava e fica muito aguda que tem uma extensão muito boa é um menino que só tem a crescer falando como como Cassio não como como produtor musical você acha que existe um certo um certo tipo de aproveitamento de alguns cantores você sabe que esse meio artístico é um meio muito difícil você que vive nele você sabe como é que funcionam as coisas você acha que existe algum tipo de aproveitamento ou você acha que que não existe está todo mundo mesmo ali no enrolobado para tentar um ajudar o outro no meio de muita gente que não pense igual a outro tem gente que leva em consideração ajudar e está todo mundo no mesmo barco porque eu acho assim que para ele como ele tem o sucesso dele é muito importante ele aparecer porque ele aparecendo para um certo tipo de cantor tem um cantor que tem um público ali tem outro que não tem o mesmo público que ele cantou então ele vai começando a conquistar todos os públicos então eu não acho que seria um aproveito do sucesso deles faz parte da cultura essa parada de quando você está no sucesso todo mundo está no seu lado todo mundo querer não teria que aproveitar do seu hype mas você mesmo até você é uma prova viva de que quando você estava lá atrás começando tinha muita gente que não dava nada com você e hoje em dia depois de você ter alguns projetos muita gente chega querendo ou não quando um cantor chega para você para agarrar uma parada não é aproveitamento o cara está ali ajudando e você está ajudando para ele também é uma troca de favores não é isso? assim eu mesmo eu tenho uma equipe assim formada em que eu me identifico muito com eles que são meus amigos até que é tipo todo mundo que todos os cantores que gravarem comigo tem que gravar com o mesmo músico tem isso fechado que é o Iago que toca o violão e a guitarra e tem o Rony que toca eu preciso que está que eles pessem para gravar comigo às vezes me pedem até para poder ter uma oportunidade de mostrar o trabalho deles eu sei que é muito importante isso porque eu também já passei por isso só que eu tenho muita consideração a quem está comigo colado entendeu? então eu abraço muito quem me abraça sabe? na verdade você não está não está deixando de dar oportunidade é que você está sendo está tendo gratidão pelas pessoas que já estiveram lá atrás com você te ajudaram a chegar onde você chegou não é isso? isso exatamente porque é músico ninguém substituível ninguém substituível então sempre vai ter alguém que faça o que você faz o pior o melhor sempre vai ter alguém mas eu abraço quem me abraça e aquele é a questão em que o time que está ganhando não se mexe exatamente mas mudando de assunto eu levo essa galera aí mudando de assunto hoje em dia uma parada que nasceu nasceu não uma parada que ressurgiu da semana passada para cá foi a questão da Seressa a Seressa que originou o Arroz você acha que vai ser a nova tendência do mercado rapaz eu espero que sim pelo fato da Seressa ser o romântico e puxar para o Arroz o Arroz tem só a crescer com isso que foi daí então que surgiu o Arroz e eu espero que não seja mais uma modinha porque quando algo estoura muito assim na internet acaba sendo passageiro mas espero que venha para ficar novamente é porque também espero que venha para ficar novamente porque o Piseiro também começou a mesma coisa assim que a Seressa como o Comedias Monk Bell trouxe a parada aí o Piseiro nem o Piseiro está até hoje quase praticamente três anos e pouco o Piseiro foi um um ritmo em que também veio em uma crescente como a rocha então bem aceito antes eu lembro que quem fazia muito essa levada de pisadinha era D'Aventura no bonde do maluco eu me lembro me lembro D'Aventura fazia bastante e aí o Aviões começou a fazer as músicas de D'Aventura tocar e aí veio pegando a essência também do que D'Aventura fazia aí começou a atingir aquele público do forró ali né e aí começou até o o Piseiro em que hoje em dia virou um gênero forte demais que está dominando o Brasil também junto com a rocha demais demais e o bom de tudo isso é que para vocês que tocam teclado é que esse gênero só usa teclado então só faz fortalecer né é fortalece demais 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 a serência só o teclado os e-mails no círculo o cara manda ver o Piseiro a mesma coisa e o Arrocha então é bom pra caramba eu acho que para a galera que está começando a querer tocar um instrumento acho que o teclado vai lá e não sendo uma boa indicação quem estiver quem estiver começando tem que ser teclado porque é um instrumento que faz tudo você consegue fazer tudo com ele o teclado tem ajudado muita gente demais você é doido muita gente mudou de vida por causa do teclado foi muita gente e eu graças a Deus eu também sou um deles porque eu tive eu tinha um sonho de ter um instrumento antes logo no passado em que meus pais não tinham essas condições todas de me dar um instrumento no momento em que eu queria e eu sempre pegava o instrumento de meu tio o teclado de meu tio que é o pai de Bruno pra poder tocar na igreja e tal eu não tinha como ter um e aí logo em seguida eu comecei o tempo começou a passar minha mãe me ajudou também eu comprei um teclado mas eu sei muito da dificuldade que a gente está começando e tenho muita vontade de ter um instrumento que não consegue ter já passei por isso o que eu pude perceber aqui que ao longo dessa carreira teve umas pessoas que foram super importantes pra sua vida embora os pais sempre em primeiro lugar mas tipo Thierry a família de Bruno a sucessão que te ajudou bastante e tem um cara em que eu sou grato a ele tipo eu nunca vou esquecer isso que ele fez por mim que foi pra eu chegar até ele teve um cara que fez a ponte que foi o baixista Tony Bass não sei se você lembra eu tocava com o Ed Tony Bass eu já ouvi falar ele foi um cara ele foi um cara que era até uma referência naquela época e que eu conheci ele ele me apresentou a Ed então isso pra mim foi muito importante porque assim através disso eu comecei a desenvolver e conhecer pessoas conhecer até o próprio Thierry depois disso então é um cara que eu sou grato e sempre você e assim como eu falei minha família é evangélica minha mãe Deus usou minha mãe pra falar comigo em que tudo isso que eu tô vivendo hoje isso é uma profecia que foi feita antes Deus usou minha mãe pra falar em que eu ia produzir gente grande ia produzir artistas grandes ia viver isso tudo que eu tô vivendo então é uma coisa que eu tinha recebido graças a Deus né meu Deus aí agora em 2020 você gravou aquele DVD de Thierry também você participou com Marília Mendonça Gustavo Lima lá em Boiânia é isso? foi foi interessante que antes de gravar esse DVD Thierry me ligou falou Cássio eu quero fazer um arranjo novo pra hackear porque Marília vai participar então eu quero fazer algo mais voltado ao Brasil de piano e tal aí eu falei pô massa eu vou pensar aqui num negócio aqui eu vou te mandar e aí eu lembrei que Thierry me pediu uma vez pra eu gravar uma música pra Simone Simária uma música dele e aí eu tinha feito solo pra essa música e ela acabou ele falou rapaz eu acho que não vai gravar mais não aí quando ele falou de hackear pra um arranjo eu falei pô de uma música que eu fiz pra Simone e Simária como elas não vão gravar eu vou botar em hackear e aí eu mandei dois exemplos pra ele de solo de início de música que foi esse guitar e aí eu criei outro também pra mandar aí ele foi e gostou desse guitar e mandou pra Marília pra ver o que ela achava foi aprovou também inclusive e por incrível que pareça foi o solo que eu tinha feito pra uma música de Simone e Simária que ela não lançou eu botei em hackear a minha música e escorou aquele solo do DVD isso é o top demais você é doido eu viajei quando eu vi aquele solo fiquei doido eu te rio lançou a música eu fui lá ver você é doido até que eu passei ela no meu Instagram isso é o top demais você é doido e assim é uma música em que o solo dela na versão do CD já tava estourado que era um solo de sax que começava já com a batida de teclado só que aí tive que fazer uma introdução que fosse um clima pra música e tal eu tava falando que o top foi que você fez outra introdução no solo e não mudou a característica da música e continuou a mesma pegada mas melhor ainda continuou a mesma pegada e a aceitação foi muito boa pra música e pro arranjo também que até me surpreendi e pra mim foi uma situação que foi muito importante porque tem Marília ali cantando em cima do seu teclado do seu arranjo então ali foi muito muito gratificante mas assim Cássio pra nós finalizar a entrevista fala aí um conselho que você dá pra essa galera que tá começando agora na música tanto músico como cantor qual assim um conselho que você daria pra eles que tá começando agora é um fator em que deu muito certo que é você buscar sempre ser diferente se você for em busca de que alguém que você faça uma referência que você tenha uma cópia especial é que vai fazer você vai fazer o seu som chegar até as pessoas e eles começarem a querer saber sobre você e que empolguem aquele ali que é diferente aquele cara é diferente então isso aí é muito importante tanto tocando nunca seja igual a ninguém e cantando principalmente não seja igual a ninguém sempre tente criar uma linha sua massa mas aí Cássio eu gostaria muito de te agradecer por você aceitar falar pro nosso canal foi a segunda entrevista que nós fizemos aqui só de te agradecer mesmo de coração você é foda só agradecimento valeu tamo junto sempre tamo juntão e pedir pra galera me seguir no Instagram aí CássioCH segue aí galera acompanha aí os próximos trabalhos os próximos sucessos que vão vir por aí pronto eu vou deixar seu Instagram pra galera aí só agradece mesmo tamo juntão e é nóis e é nóis